Fê, tô feliz e triste. Feliz porque tô no carro indo ver a pré-estreia de Doutor Estranho. E triste porque vou perder um pedaço da live, mas Marvel é Marvel. Olha, Ana, Marvel é Marvel, mas o cinema ia tá no mesmo lugar amanhã. Mesmo lugar. Ah, mas se bem que amanhã também tem live. O cinema ia tá no mesmo lugar sexta-feira. Mesmo lugar. Tu... Tinha que ver hoje? Por quê? Ia cair uma teta se não visse hoje? Que que ia acontecer? Ah, não vi Doutor Estranho no dia que lançou. Perdi um mamilo. Que que vai acontecer se você perder? E assistir 48 horas depois. Sem me abandonar. Desculpa, gente, eu não sei fingir que tô chorando, eu sou que nem a Amber Heard.